Olha, nós verificamos que esse certame só ia ter um participante e como nós queremos uma licitação com maior número de participantes para que efetivamente nós temos melhores resultados para o trem de alta velocidade e havia interessados dizendo que vamos participar contanto que haja esse adiamento, então nós fizemos exatamente a procura de uma licitação com maior número de participantes esse adiamento. O prazo de 2020 continua? O prazo do trem de alta velocidade brasileiro continua para 2020, a EPR está contratando a gerenciadora de projetos, vai contratar as empresas que vão executando parcelas do projeto executivo, com isso inclusive melhora as condições porque você vai diminuindo os graus de incerteza sobre a parte de infraestrutura e nós vamos manter esse prazo de 2020. Ministro, como que a denúncia de formação de cartel ajudaram nessa licitação no caso de São Paulo? Não, não ajudaram absolutamente em nada, simplesmente aqui no nosso caso o adiamento se deu pelo fato de que nós queremos o maior número de participantes no certame. E há a certeza de que daqui a um ano mais empresas irão participar? Pelo menos a que conversaram conosco, os espanhóis e os alemães foram de que irão participar se for dado o adiamento, coisa que nós estamos fazendo nesse momento. Ministro, quando seria o meilão da infraestrutura? O processo já se iniciou com a contratação da gerenciadora, aquela que vai coordenar todos os projetos de infraestrutura. Agora vamos dando outros passos de contratação parcial da execução do projeto executivo. Ministro, mas como é que fica essa questão da garantia de que vai ter realmente participação de novas empresas? Porque essa foi a justificativa dos adiamentos anteriores. Então, qual vai ser a garantia de que vocês vão realmente ou não vai ser o mico do TAV? Olha, a garantia que nós temos foi me dada aqui pelo vice-presidente de infraestrutura da CIMES, pelas empresas espanholas, inclusive fizeram cartas para o governo solicitando o adiamento. Então, eu tenho que me valer dessas conversas e dessas palavras e esperar que efetivamente, quando a licitação ocorrer no próximo ano, ela possa se dar com o maior número de participantes. Não, nós não estamos definindo a data. A solicitação de adiamento se deu pelo menos por um ano. Claro, houve uma solicitação por um prazo menor dos espanhóis, mas nós preferimos seguir o prazo maior, porque se vamos adiar, vamos adiar para o maior número de participantes. Então, será no próximo ano que nós queremos fazer a licitação. E o valor da obra vai ser modificado? Não, o valor da obra que você fala agora seria a licitação para a contratação da tecnologia, do fornecimento do material rodante, dos vagões e também dos operadores. E eles vão pagar, nós não vamos pagar eles, eles vão pagar um plano de otorga. A execução da infraestrutura, aí sim, terá um custo, mas que será pago com aquilo que for recebido na otorga. Pode haver alguma reaventação do edital, por exemplo, para atender a pedidos, enfim, conversas desse jeito tudo? Olha, e tudo que vier para aperfeiçoar o processo, para dar mais segurança, isso aí nós vamos fazer. Mas não temos nada em mente, não há nenhuma solicitação hoje. E aí E aí E aí